Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô repulsando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração saber Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo o tempo, não tô repulsando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração saber Tenho medo de alguém me arriscar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de outra pessoa Eu tô com medo de outra pessoa querer me usar Ah, 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 ah Vem da percussão E escala em mel Estima o paredão É nossa banda, menino Alô, Francisco, divulgação de Jacobina É nóis Para as suas divulgações Alô, galera do Caixara Minha amiga Gracilene, Raiane Isso, é Raiane Mel Segura Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo Não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo Não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar Paula, quem nasce torto Nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Paula, quem nasce torto Nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Paula, quem nasce torto Nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Ó, quem nasce torto Sim, prover aí Na percussão Sim Lâmido brega Jerônimo Carvalho Porque da jetsam Estamos bandidos Misturados, menino Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo, não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo, não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto, nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto, nunca vai se endireitar Mas esse é o ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto, nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto, nunca vai se endireitar Alô DJ Cássio, o general de terça o segundo Segura, vamos dia Galera do Chakra, feio de manga Alô, Daniel, o panetão, o chapolim Volta pra acelerar isso aqui, a Arlene Mel A rainha da sua festa utilizada pra você Ô, Letícia, pra onde tu vai, menina? Meu parceiro já deu as forças, ele é contra a alternativa E já vem o céu, tá mostrando os lados, esse Arlene Mel Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Eu passei esperando aqui no bar, com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você pensar, na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você e com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você e com a polícia Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você pensar, na moto vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você e com a polícia Letícia, 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 eu só saio do bar com você e com a polícia E aí, na percussão, só um menino Alô, valsinha, produções, Manguita, oficina, três irmãos Galera do pau, tá, estamos juntos, Jura, vem Alô, Antônia, a Letícia, do barro vermelho Alô, Cleguilson, Cris Lenina Ficambeiro, tamo junto, segura a menino Partido, lavajado, volta pra acelerar que é nós Marlene, meu, ator, é sorte, novo menino Chapéu da Batata, Boteco, J.S., Paredão, J.S., Paredão, J.S., Tentação Marugão da Pepa, atinação de caminhão, Arizona, deixa comigo Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de novo A gente terminou, e ela tá lá com as amigas, voltando pra laçar Faz sorte e oculto, descendo até o chão E cada rebolado é um chute no coração Saudade doi, saudade doi, menatinha dá Dá uma chance aí pra nós Saudade doi, saudade doi, menatinha dá Dá uma chance aí pra nós Saudade doi, saudade doi, menatinha dá Dá uma chance aí pra nós Saudade doi, saudade doi, menatinha dá Dá uma vez aí pra nós Se inscreve aí na percussão Isso é além de me mexer no Paredão É nossa banda, menina Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de novo A gente terminou, e ela tá lá com as amigas, voltando pra laçar Faz sorte e oculto, descendo até o chão E cada rebolado é um chute no coração Saudade doi, saudade doi, menatinha dá Dá uma chance aí pra nós Saudade doi, saudade doi, menatinha dá Dá uma vez aí pra nós Saudade doi, saudade doi, saudade doi, menatinha dá Dá uma vez aí pra nós Saudade doi, saudade doi, menatinha dá Dá mais uma vez aí pra nós Chama o Nino Alô Dona Marino, Boteco, J.S. Júlio Pacheco, Dani Pacheco Alô, Kelfi, Camila, galera de Samba Israel, Martins, tamo junto Peixão é o teu patrão Reni Mel, Reni Mel, fazendo ouvir Simbora, Simbora, Simbora Você vê a produção, você tá falando tudo ao fim do Nino Despeita, mulher Lançamento com Arlene Mel Galera de Esperantina, tamo junto Alô, Desquete, alô, Tati Da Pica Pique da Arante, alô, Carlos Alô, Lopes Ela e Maimarina Alô, Francisco e Cozaga É papo de cavalo, não é papo de dinheiro Por isso ela trocou o playboy pelo vaqueiro Cavalo de milhão sozinho, não botou boi no chão Amarrou ela no loja e chamou ela pro colchão Não adianta nada, anda de carro importado Porque ela tá querendo andar voltinha no cavalo Pra que tanto dinheiro se não sabe dar amor Coita pra cara do vaqueiro que a novinha é doido Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que a novinha tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando É papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso ela trocou o playboy pelo vaqueiro Cavalo de milhão sozinho, não botou boi no chão Amarrou ela no loja e chamou ela pro colchão Não adianta nada, anda de carro importado Porque ela tá querendo andar voltinha no cavalo Pra que tanto dinheiro se não sabe dar amor Vai na pegada do vaqueiro que a novinha é doido Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Galopa, 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 galopa E o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando Alô, Francisco de Ficaçó de Magalhães Almeida Alô, Júnior C10, Gabriel Júnior Já se é o som dos mini paredões Paredão TNT, de Lago do Medo Alô, meus parceiros da Pitombeira DJ Arlindo Alves E aí, o artista da Lista FM Alô, Chagas, Cláudio C10, Henrique C10 E Nilce Alves e Serling, meia menina Quando eu passo em Rai Lutz, as novinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro, sou o vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, sou também Rai Lutz As novinhas quando eu chego, eu digo assim Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas piram na pegada do patrão Então não é Rai Lutz, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Não é Rai Lutz, só porque eu tenho dinheiro, sou o vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, sou também Rai Lutz As novinhas quando eu chego, eu digo assim Elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Elas piram na pegada do patrão Não é Rai Lutz, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina 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 Alenimel Está achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda estou aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração Por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não perdeu Só você não perdeu E só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não perdeu E só tem eu Volta pelo amor de Deus Paralma Estela Paralma Estela Da loja Mari Fetalma Paralma Estela Paralma Estela Alô Carlinha De Lago Alegre Piauí Alô Zé assim Vai ser quem E as CDs Que ia divulgações Não pode O amor De Lago Estela Só você não perdeu E só tem eu Se não sou eu, vai ser quem O amor teu Só você não perdeu E só tem eu Volta pelo amor de Deus E Jéssica Moraes Estilo Paredão Essa é a nossa banda, menino Vem Vem na percussão Respeito Alô, Didi Desi Do Esquema Novo DR da Rádio Luka FM Alelândia, família Pedro Coco Juntos, misturadores, carlê de mel Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Não precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou O meu coração acelerou E o cupido acertou Foi amor 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 E o meu coração acelerou E o cupido acelerou Foi amor 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 Alô Marcos Barbosa Restaurante BR Campanhã Alô Perfeito Nigo Alô meu parceiro Fernandes Vuda Soz De Lago da Pedra Maranhão Tamo junto em mistura aqui La Gabela de Porto Piauí Badalora DJ Negão Churrascaria Chamurros É nóis Alô Neto, hotel, restaurante E pizzaria PL2, em Barros Piauí E Serlenivel Carlando Cachoeira E Tereseira Piauí Tamo junto Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Fulelelele Minha cama trobou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro De saudade, desse cheiro, desse cigarro, desse álcool puro Rita Eu desculpo tudo Oh Rita, volta e destramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta e destramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa E Serlenivel Alô que cai que C10 Paredão mestruado de Joelson de Caraúbas Paredão sem limite Paredão gladiador Paredão do Joelson do papada Tamo junto Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição O lelelele Minha cama trobou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade do seu cheiro De cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta e destramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta e destramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Alô Doninho, Variedade Gameplay, Teclas Alô Marcelo, Edificações de Picos Piauí, tamo junto menino Alô Diel e Célia Produtos Naturais de União Tamo junto Alô Frosz e CDs Estação dos Alves Alô Marquinho Gravações Marquinho CDs de Ouro de Batalha Alô Cruz e Chico em Flores André CDs, Vascarens CDs César CDs, Adiúcio Vieira Tamo junto E me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não ouvir Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Chama, véi Na percussão Alô, Will Da Caixa WM E Bom Jardim Alô, Leila Da Praia e Pizzaria Em Barras, Pialia Alô, Neto, Évento, Joque, Pizz Tamo junto Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Se quando eu tô feliz É porque o meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Não tem mais arrepio O ponto final Às vezes é o começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Melhor terminar Cada um possível Tem mais arrepio O ponto final O ponto final O ponto final As vezes é o começo e não fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Alô galera do Diquisal Tamo junto E misturar Galera de Esperantina Joque Pires Muricinos Cortella Valdágua Alô novo Meu patrão Tamo junto E misturar Samanino Galera do Salgado Bota pra acelerar Aqui Isso é de Arlene Mel Isso é Arlene Mel Alô galera do Ceará Alô Chagas de Crateus B2 Vingadora Orlando de Hidrolândia Matos Playz Alô Laís Produções Somos bons Foi amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Sem ter contido Quando a mensagem Isso é amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar Tô mal Eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Será que é só de raiva Será que é só de raiva Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal Eu tô mal Vai Será que é só de raiva Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria ter a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto E sem fazer esforço, tirar minha roupa com seus olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Mas eu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Alô Zélia, LN, alô Macedo, Alivânia Galera da casa de terapia em Campo Maior No bairro Fripisa, menino Alô Rafael Vieira, tamo junto Se o que me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto E sem fazer esforço, tirar minha roupa com seus olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me sabe a paz Vem embora Se você quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me satisfaz Alô Raimundo Galera do bar, RK e Pinto Beiras Alô Bibio CDs, Flex CDs Original Alô Pete Orlando e Resolvido Alô Paula e Sobrio, namorada nova Gatamos um Gatamos um Tchau!